Olá, jogadores DMs! Aqui é Daniel Anand e estou aqui para fazer um update RPGístico aqui no canal. Já faz um tempo que eu não falo aí com os nossos assinantes e a galera aqui do YouTube. Eu e o Davi, a gente tentou voltar com o podcast, a gente fez alguns episódios, mas a nossa agenda é muito difícil de bater. Então eu só queria dar aqui um update rápido do que está rolando aqui na minha vida RPGística, quem sabe dar alguns sinais do futuro. Eu continuo jogando um monte de Pathfinder 2ª edição, estou num momento da minha vida que eu acho que eu nunca joguei tanto RPG, acho que talvez só tenha jogado mais no começo da adolescência e atualmente estou com 3 mesas rolando em paralelo. Duas delas eu sou mestre e uma delas eu sou jogador. De terças-feiras eu estou jogando uma adaptação da aventura clássica de D&D 3ª edição, que depois foi atualizada para Pathfinder. Rise of the Runelords. Eu estou jogando com amigos que estão espalhados por tudo quanto é lado. Então tem gente, todos os meus amigos que eram meus amigos do Brasil e foram mudando. Então eu tenho gente que está morando no Canadá, gente que está morando no Texas, gente que está morando em Nova York, gente que está no Brasil ainda, em São Paulo. E a gente está no nível 12, a gente começou no nível 1, a ideia é ir até o nível 20 com essa campanha. De sextas-feiras eu estou mestrando uma aventura de Pathfinder 2ª edição também. Também é um outro Adventure Path que se chama Gatewalkers, é uma aventura que vai do nível 1 ao nível 10. Eu estou jogando isso com a galera do meu trabalho. Então sexta-feira lá no final do dia eu vou para o trabalho e aí eu já tenho meu material lá. A gente joga, joga presencialmente. Eu gosto muito de jogar presencialmente. Terça-feira é virtual, né? Usando Foundry VTT. Então é muito legal poder jogar presencialmente. E de sábados, de vez em quando, na teoria quinzenalmente, mas quando acontece, eu sou jogador numa aventura também de Pathfinder 2ª edição, Abomination Volts. E a gente está no nível 7 agora. Começamos também no nível 1. Então é um monte de RPG que está acontecendo. Eu estou tentando ir a cada ano sim ou não para a Gen Con. Então, agora que voltou, o ano passado eu estive lá, esse ano eu não fui. Mas estou aproveitando para ir em outras convenções menores. Agora, aqui no final de semana passado, eu estive na Cubla Con, que é aqui na Califórnia, aqui na região da Bahia de São Francisco. Foi super divertido, foi bem legal. Joguei também um pouco de RPG, joguei board games. E em termos de produção de conteúdo, não tem acontecido muito. Eu fiz alguns módulos para o Fantasy Grounds, mas parei basicamente com os podcasts e o blog. Eu de vez em quando posto um pouco dos updates da minha aventura lá em rise.rolando20.com.br, se alguém quiser conferir. E assim que tiver alguma coisa para mostrar aqui, a ideia é fazer um pouco de atualizações de vez em quando. Estou pensando em fazer alguns shorts, comentando um pouco sobre como é o meu processo de preparar minhas aventuras. E estou pensando também em fazer um tutorial de Kerbal Space Program, que não tem nada a ver com RPG, mas é um dos meus jogos e videogame favoritos. É o que eu jogo sozinho. Quando eu estou com a família, a gente vai jogar o Zelda Tears of the Kingdom. Mas atualmente, quando eu estou sozinho, eu jogo bastante o Kerbal Space Program. E eu acho que todo mundo tinha que jogar esse jogo, ele é muito gostoso de jogar. Mas ele tem um... Ele demora um pouco para você entender como ele funciona. Então eu pensei em fazer um tutorial aí de alguns vídeos. Mas é isso. Então um update rápido. Espero que todo mundo esteja jogando bastante RPG, esteja rolando bastante 20, seja aí no seu D&D, seja no seu Pathfinder, no jogo de sua preferência. E boa semana. E rola 20.